Eu fico muito feliz pelo carinho de todo mundo, todo mundo gritando o meu nome, é uma sensação diferente, porque eu nunca tinha jogado com a seleção por aqui, mas eu pretendo retribuir essa energia. O que foi feito com o Santos, né? Aquele momento pode se refletir também na seleção brasileira, né? A seleção tem tudo para conquistar tudo o que estiver disputando, tem jogadores de alto nível, então acho que tem que trabalhar e honrar com a seleção.